Música Você vai atrás de mim dentro do ônibus, não lembra agora da sua cara não? Se não chora eu passar uma massa corrida na minha cara, vou te falar agora Olha o medo de passar frio nos pés Meias No lugar da água Meias Música Muito bem Se embora seu fora Tô mentindo pra quem Tô mentindo só se for também Se sai o pão Pararara, parapa, parapa Pararara, parapa, parapa Ei, irmão, você tá vendo o que eu tô vendo Vamos chegar chegando que eu sei que elas tão querendo O nome não é osso pra ficar na sua boca Vamos, que agora é a hora Você tem a mulher, rapariga Eu até acabaria com a sua vida Mas não precisa, você faz isso muito bem Deve ser difícil rodar de mão em mão Cada dia no colchão Que coisa linda Obrigada por assistir a cada um de vocês Na vida do que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se tô na cara dela ou barulho em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E vai nos apagar toda a minha insatisfação Não pode pra mim Não sei se tô na cara dela ou barulho em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer E vai nos apagar toda a minha insatisfação Toma aqui os 50 anos Prazer é só a ex do seu atual Não me leva mal Você tá no beco sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Prazer é só a ex do seu atual Não me leva mal Não me leva mal Vai mostrar você saber Ele me chamava na minha cor E vai nos apagar toda a minha irmã E vai nos apagar toda a minha irmã E vai nos apagar toda a minha insatisfação 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 Tô morando na barra do jeito que eu serei O nome dela é Margarida Os homenomes, os homenomes, os homenomes O nome chega recalcada, faz intriga Não tem nem fé, nem pudor, nem coração Aí eu não dou conta Aí é muita conta Tá puxado meu amigo Venha do seu indivíduo Aí eu não dou conta Aí é muita conta Tá puxado meu amigo Venha do seu indivíduo Venha do seu indivíduo Eu vou mostrar pra vocês como é que tá meu quarto Tcharam! Tá abarrumadinho, tá? Gente, hoje aqui tá passando um show maravilhoso Tô muito feliz com tudo que tá acontecendo na minha vida Com a energia maravilhosa que vocês mandam pra mim Lá do público, pra cima do palco, viu? Pedir a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês Obrigada por cantarem as minhas músicas comigo Obrigada por apoiarem o meu trabalho Por compartilhar ele com outras pessoas Tá bom? Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Tô muito feliz E bora pro outro show Hoje eu não tô tão cansada não Hoje eu dormi legal dentro do ônibus Então tava com uma energia muito boa Tava... Tá tudo 10 Vamos pro próximo Um beijo! Tchau